O defeito desse piso é porque ele tem uma altíssima delatação e não tem uma retração de volta. Pessoal, seguinte, piso aqui desse apartamento, do apartamento inteiro, tá? Esse apartamento aqui tem três quartos, sala, varanda, cozinha, lavabo e todos os quartos são suítes, tá? Enfim, todos os piso estão nessa situação aqui, tá? Já soltando. Nesse caso aqui, esse piso já levantou de vez, já não tem mais jeito. Esse aqui já está bem revelado que ele está solto. E nas outras partes aqui desse apartamento, também está na mesma condição, solto, totalmente solto. E aí eu quero passar para vocês algumas informações, o porquê que isso acontece, essas patologias acontecem, tá? Eu estou aqui agora fazendo uma consultoria, porque eu vou separar dados aqui para mandar para a empresa, tá? Que fez esse trabalho, fazer uns vídeos ou outro para mandar para essa empresa, porque está na garantia. Então o proprietário me chamou aqui só para fazer alguns vídeos, né? Assim, de uma forma bem clara, para a empresa compreender o que está acontecendo. E a empresa vai vir aqui, vai tirar tudo e vai refazer esse trabalho, tá certo? Não estou aqui denegrendo empresa A, nem B, nem C. Só estou fazendo meu trabalho de consultoria e explicando o que eu estou fazendo aqui. Situações que isso aqui acontece, uma mão de obra desqualificada, pode ser um material inadequado, tanto a argamassa, quanto também o piso. Em cada situação você utiliza o piso interno para a parte interna, o piso externo para a parte externa. Então a gente não pode trocar muito essa regrinha, principalmente os pisos internos e o lado externo, tá? O externo trabalhando internamente não teria nem problema, ao contrário que é complicado. Você utilizar um material que tem que trabalhar internamente, tanto a argamassa e piso, seja esse piso cerâmica ou o selenato, que deveria trabalhar internamente e você colocar ele externamente. Então a possibilidade de trazer patologia é muito grande, tá certo? Bom, aparentemente aqui está direitinho, mas está tudo oco, tudo oco, tá? Tudo oco. Isso aqui é até um banheiro que ele é... Aquele estilo americano, né? Aliás, canadense, ele tem uma porta que atende um quarto e tem outra porta que atende o outro quarto, tá certo? Tem as coisinhas aqui ainda, que a pessoa que estava aqui precisou sair para que essa vestoria pudesse ser feita. Enfim, o argamassa inadequado, tá? O espaçamento do piso, esse espaçamento com essa junta de delatação, ela precisa ser respeitada. Geralmente a cerâmica, ela pede um espaçamento maior do que o porcelanato, tá? O porcelanato permite você ter um espaçamento, uma junta de delatação menor. O problema é quando não se respeita o que o fabricante pede. Tá pedindo 5 milímetros, bota 5 milímetros. Aí quer trabalhar com um exemplo, sei lá, 3 milímetros, 2 milímetros, um piso que pede 5. Aí quando tem os intempéries, calor, a expansão do piso. Então, muitas vezes de respeitando o espaçamento, pode ocorrer essas patologias. Dentre outras situações, como também você colocar, fazer o assentamento de piso com um clima muito quente ou muito frio. Isso pode trazer patologias. A norma, ela ensina essas questões de adequação de assentamento do piso sobre o substrato com relação à temperatura da região. Uma outra coisa também que se deve observar, além do argamassa adequado, tudo certinho, tá? Seguir o que o fabricante está pedindo para que haja uma garantia, se tiver alguma patologia, é respeitar também o tempo de descanso da massa, tá? Quando a gente faz o argamassa, exige um certo tempo de descanso da massa, talvez de 5 a 10 minutos, que vai mandar o fabricante. Para que depois disso, depois da massa pronta, depois desse breve descanso, fazer o assentamento das cerâmicas, ok? E não utilizar aí mais de 2 horas, até 2 horas e meia, depois da massa pronta, o argamassa, e você querer reutilizar. Não vai dar certo. Porque depois de 2 horas, e no máximo 2 horas e meia, essa massa que foi pronta, ela já entra no período de cura. Pode rebater ela para lá e para cá, que não adianta. Ela já não vai ter a mesma pega, não vai ter a mesma aderência, a mesma liga. Trabalhabilidade e perde totalmente a garantia. É uma massa que tem que ser descartada. Segundo o laudo da empresa que fez aqui essa construção, diz que esse piso veio com defeito de fabricação. Então, vai ter um acerto entre a construtora, que fez esses apartamentos, e a empresa que forneceu esse material. E a construtora alega que o defeito desse piso é porque ele tem uma altíssima delatação e não tem uma retração de volta. Então, essa delatação, ela expande o piso. Você imagina que um piso está crescendo, ou seja, e ele não retrai, então acontece esse estufamento. Para esse caso aqui, que é segundo o laudo que a construtora aqui passou para o proprietário desse apartamento. E esse desplacamento aconteceu em mais de 200 apartamentos aqui nesse condomínio. Esse condomínio tem 800 apartamentos, vocês terem uma noção. Mas, enfim, o que eu falei das possibilidades que podem ocorrer disso acontecer, desse desplacamento acontecer, eu citei algumas situações, existem muito mais. Se você conhece alguma patologia ou algum erro de execução que você aponte como um dos pontos que podem ocorrer esse desplacamento, coloque aqui no comentário, porque eu quero dialogar com vocês e saber o que vocês acham a respeito disso aqui, tá? Então, fala comigo. Eu quero ver o seu comentário. Eu quero ver o seu comentário.